Olá, sou Liana. Estou aqui para mais uma aula do nosso curso de meta-análise e revisão sistemática. Na aula de hoje a gente vai ver um pouco sobre importação de registros e exclusão de duplicatas. Quando a gente pensa nessa etapa do processo, é importante a gente pensar antes de fazer importação para onde a gente vai fazer essa importação e, principalmente, aonde a gente vai fazer a exclusão de duplicatas, que é a etapa imediatamente subsequente à importação de registros. É importante pensar nisso porque diferentes aplicativos aceitam diferentes extensões, mas existem algumas extensões que são comuns entre eles. Por exemplo, essa extensão .ris, ela pode ser usada tanto no EndNote quanto no Haya. Existem outros tipos de aplicativos registros que é possível fazer essas primeiras etapas de importação e exclusão de registros. Mas aqui no grupo a gente usa ou o Haya ou o EndNote. A maioria dos grupos prefere fazer exclusão no próprio Haya porque eles acham que é um processo mais seguro, uma vez que no EndNote esse processo pode ser tanto manual quanto automatizado. Quando a gente tem um número muito grande de registros, usar o EndNote pode ser que seja interessante, porém ele não é um aplicativo grátis. O Haya, até um tempo atrás, ele era 100% grátis, mas hoje em dia, além da versão grátis, tem algumas versões pagas que oferecem alguns recursos a mais. Aqui no grupo a gente usa a versão grátis, mas eu gosto bastante do EndNote. O meu grupo aqui também usou o EndNote. Eu vou mostrar para vocês como uma opção, se alguém quiser fazer essa exclusão de duplicados também no EndNote. Primeiro eu vou mostrar do EndNote e depois a gente vai lá para a internet para ver no Haya como é que faz. O EndNote tem duas versões. É a versão online que geralmente ou uma grande parte de universidades oferece quem está vinculado e ele tem também uma versão desktop. Essa imagem que vocês conseguem ver aqui é de uma versão desktop, essa versão é paga, mas é possível que a versão online também possibilite fazer isso que eu vou mostrar aqui para vocês, que seria editar as preferências. Com isso vocês conseguem editar como vocês querem que compare várias duplicadas. Eu vou mostrar para vocês, então quando vocês estão nessa tela indo em Edit Preferências, abre uma série de abas e vocês podem, em duplicadas, escolher quais campos dos registros vocês querem comparar. Existem muitos outros além desses aqui, vocês podem escolher quantos vocês quiserem e aí o EndNote vai fazer a comparação pela comparação pelo que você escolheu. Depois que você escolher, então, o que você quer, você vem para preferências e aí sim, e só depois de editar o que você quer comparar, encontrar as duplicadas. Quando você faz isso, ele abre uma tela como essa, que então é a etapa manual, você pode fazer a exclusão uma a uma, né, você vai comparando os campos, ele compara diversos campos, essa é uma forma de usar o EndNote, ou então você pode cancelar essa forma aqui e vai aparecer uma tela como essa daqui, onde ele mostra a quantidade de referências duplicadas que você acha. não quer dizer que vai excluir metade disso, às vezes exclui mais do que metade disso, como vocês podem ver aqui, o mesmo artigo estava presente em quatro bases diferentes, então ele excluiria essas três aqui, isso quando vocês editaram para comparar autor, ano e título. Então, nesse caso aqui, ele está mostrando para vocês os artigos que tem igual, autor, autor, ano e título. E aí, tá aqui, vocês podem conferir também. É sempre esse com esse. Observem aqui na primeira e segunda linha que vocês iam deixar de exportar, de excluir uma duplicada, ia ficar lá, depois vocês iam ter que fazer a manual. Por algum motivo, ele não marcou de azul, porque quando você pede para excluir, ele vai apagar, então, tudo que está marcado de azul aqui. esses dois aqui ficariam. É possível vocês olharem, se vocês querem mesmo excluir o que está marcado, né? O que ele exibe para vocês aqui nessas abas, vocês também podem editar, vocês podem deixar qual aba vocês quiserem aí para olhar se é igual ou não. e a gente pode ir mudando, editando o que você quer comparar. Então, uma sugestão é que primeiro você deixe vários campos clicados e depois você volte lá e vá mudando esses campos, né? Vai editando. Vai comparando menos coisas. Você pode ir fazendo isso diversas vezes, até deixar até o momento de chegar já que você compara só o título, por exemplo. Então, você vem aqui em editar, você deixa só o título e depois você faz uma nova busca, vindo em referências e encontrar duplicatas, né? Então, observem que anteriormente a gente já tinha excluído essas daqui, ele excluiu 237 duplicatas e, posteriormente, quando eu editei para ele comparar só o título, ele achou mais 56 duplicatas. Nessa condição, é interessante que vocês olhem um a um. Por exemplo, vamos pegar esses dois aqui. Então, ele não ele não tem o mesmo ano, né? Foi publicado em anos diferentes. Os autores aqui, a gente pode ver que são iguais. O título, com certeza, todos aqui vai ser igual, que ele achou como duplicata. A revista mesma e o número de páginas também. Parece bastante claro que se trata de uma duplicata. Vocês podem olhar outros campos aqui que vocês também podem editar. Agora, olhem esse outro caso aqui. Ano igual, título igual, mas número de páginas. Olhando, dá para ver como igual, mas ele entende como diferente. porque aqui na linha de baixo, essa base indexou como 276 até 82 e a base de cima indexou como 276 282. O programa já entende isso como uma diferença, que não é igual. Por isso que quando a gente, não só por isso, né? Porque a gente lá não deixou para comparar páginas, mas a mesma coisa aqui para o nome. se vocês observarem, tem uma diferença nessa parte do nome aqui do segundo autor. Enquanto o resto é quase igual, também na linha de baixo também falta o D. Vamos ver mais um exemplo aqui, o que está na linha de baixo. Nesse caso, até o ano é diferente, né? Se a gente pegar a forma de descrever o nome do jornal é diferente, da revista é diferente. Tem um problema aqui no número de páginas também. E nesses dois casos aqui, pode ser bastante interessante vocês irem olhar mais com detalhes se vale a pena excluir ou não. Bom, agora eu vou mostrar para vocês um pouco do Rayan, então, como é que faz essa exclusão no Rayan e também um pouco do básico, de como usar o Rayan. Mas antes disso, eu vou mostrar como importar registros das bases de dados. A gente vai ver da PubMed, OvidMedline, Inbase e Web Obscising. Todas essas eu já aluguei em instituição e coloquei como termos de busca aqueles do artigo do Gabriel que a gente já viu em aula anterior. Começando pelo PubMed, a gente encontra 809 resultados. No Ovid, lembrem-se que ele automaticamente já traz os termos relacionados incluídos. Na aula de hoje, para ser mais rápido, não ficar tão pesado, a gente vai desmarcar. A gente também não selecionou quais a gente queria, como eu expliquei anteriormente. E quando a gente busca, então, sem incluir os termos relacionados, a gente encontra 1.334 resultados de busca. Na Inbase, se vocês se lembrarem de aula anterior, a Inbase indexa o artigo inteiro, incluindo introdução e discussão. Então, é possível procurar nesses campos do artigo também por essas palavras que vocês estão buscando. Isso já vem pré-selecionado. No caso das palavras que a gente selecionou, ela traria 1.910 resultados, o que é mais, inclusive, do que no Ovid Medline. Ovid Medline, que tem aquele mecanismo de busca mais refinado, como a gente já comentou, por isso ele costuma trazer um número maior de resultados. Mas aqui é porque está buscando no artigo completo. Para esse caso, 1.910 até não é um número muito grande de resultados, porém, se a gente pensar num trabalho que traga um número de resultados de 19 mil resultados, por exemplo, que não é impossível, já ficaria muito trabalhoso. E, nesses casos, vocês podem selecionar aqui em quais campos do artigo vocês querem procurar. Para a aula de hoje, a gente, como já viu, já está trazendo mais do que no Ovid Med, até do Medline, a gente vai selecionar, buscar no título, resumo e palavras-chaves do autor. E aí ele diminui, então, para 982 resultados. E aí na Web of Science, também vocês podem escolher em qual campo procurar. Aqui vocês têm, já em português, a descrição de que local ele vai procurar, sempre à direita, o tópico, por exemplo, se escolher o tópico, ele pesquisa no título, no resumo, nas palavras-chaves do autor e nas palavras-chaves plus. A gente vai selecionar para a aula de hoje, buscar em todos os campos. E agora vamos baixar dessas bases. No PubMed, a gente pede para enviar para, no caso, um lugar de citação. a gente escolhe todos os resultados, do contrário, ele baixaria só 81 e não os 809. Na OVID, se a gente escolher baixar todos, ele vai me dizer que os 1.334 registros que ele achou, excede o limite da minha instituição e eu não consigo baixar todos de vez aqui no OVID Medline. Então, eu posso escolher um número por páginas, até 100, ele me permite. E aí eu baixo 100 por vez. Para a aula de hoje, a gente vai baixar só os 100 primeiros. Então, está aqui, vai baixar 100 no formato RIS, referência completa. Na Inbase, encontramos 982 resultados. Eu posso selecionar baixar todos os 982 e exportar, mas só se eu tiver logado na base. Se eu não tiver logado, eu estou logado aqui via instituição, mas eu não loguei eu, pessoalmente, né? Não me registrei aqui na base. Então, ele só permite que eu baixe 500 registros por vez. Para que eu pudesse baixar tudo, e aí vale a pena quando você estiver fazendo um estudo, você teria que estar logado também. Além de estar logado via instituição, senão nem essa pesquisa que vocês veem aqui, vocês conseguem fazer. Então, na aula de hoje, a gente vai baixar os 500 primeiros. Então, vem aqui, seleciona os 500. É possível mandar por e-mail também. A gente vai exportar. No formato RIS. 500. Ok. Ok. E agora, aqui na Web of Science. Eu seleciono todos. Exportar. Escolho o formato RIS aqui. E todos da página? Não. Eu quero baixar todos os registros. Quero o registro completo. E agora, a gente vem aqui no Rayan. Vamos ver como é que cria uma nova revisão. Vou começar desde criar uma nova revisão. Seria aqui pedir uma nova revisão. A gente dá o título. Por aqui, Brisa Teste 2. Eu já deixei ele pronto, porque depois a gente volta nele. O campo de pesquisa, vocês escolhem. Revisão sistemática também. O tipo de revisão que vocês estiverem fazendo. O domínio da revisão. Vocês podem adicionar alguma descrição. E aí, é só criar a revisão. O projeto de revisão aqui. Ele já abre essa página. Onde ele permite você selecionar os arquivos. Está faltando um. É o Embase aqui. Ele abre outra página e pede para fazer o download. Agora sim. Pedir para abrir todos. Ele está carregando. Quando ele termina de carregar, ele permite já a gente entrar no nosso projeto de revisão. Está carregando ainda aqui. Então, observem que ele carrega, nessa aba esquerda, uma série de títulos pré-definidos. Palavras para incluir. Palavras para excluir. Critérios de inclusão e decisão. Isso é muito útil quando vocês estiverem numa fase mais adiante do projeto de vocês. Que é estar revisando os resumos. Vai incluir esse resumo? Não vai incluir? Eu vou mostrar um pouquinho para vocês sobre isso. Mas, primeiro, ele está terminando aqui de incluir. Ele já incluiu. A gente pode ver aqui. Ele incluiu das quatro bases que a gente buscou. A primeira coisa que a gente faz, então, é pedir para ele detectar as duplicatas. Esse processo pode ser um pouquinho demorado? Então, é por isso que eu deixei ali a outra revisão pré-pronta já dessa aula. Vamos nela. Eu peço para ver todas as revisões. Nessa página aqui, eu consigo ver todas as revisões que eu tenho, né? Inclusive, as em colaboração. Depois de um tempo, ele arquiva as revisões. Então, você consegue restaurar isso depois. Vamos entrar aqui onde eu já detectei as duplicatas. E aí, ele te mostra as duplicatas. Olha. Ele diz para você que tem 1.405 duplicatas ainda não resolvidas. Primeira coisa para resolver as duplicatas aqui é colocar em ordem alfabética os artigos. Então, qual tiver esse símbolo aqui, ele entende como uma duplicata. E vamos pegar esse primeiro caso aqui. Aqui não tem o símbolo. Vamos olhar para esse primeiro caso aqui. Ele me diz que é uma duplicata com o de baixo. Quando a gente coloca aqui para resolver a duplicata, ele fala que tem 92% da duplicata. Vamos ver aqui de baixo. Já começa por uma palavra diferente. Mas tem 95% de duplicata. E aí, cabe a vocês decidirem manualmente se é ou não é uma duplicata. Vocês que escolhem. Nesse caso aqui, a gente pode ver que o título já é diferente, né? Embora a gente vê aqui que o autor é igual, a gente pode descer, ver outras coisas aqui. E aqui no EndNote, desculpa, aqui no Hayans, vocês vão fazendo essa exclusão um a um de forma manual. Vamos pegar o próximo caso aqui, ó. Aqui ele me diz que tem um, dois, três, quatro artigos. Não, esse ele não coloca, ó. Um, dois, três. Ele fala que tem uma triplicata aqui. Vamos ver, 97% igual. Vamos ver se é parecido o título. Ó, o título. O título é igual, certo? Esses dois. Vocês vão fazendo essa análise um a um. E quando já estiver feito, vocês falam para resolver. Se vocês decidiram que é uma duplicata, vocês apertam. Pede para deletar. No caso aqui, teria que deletar esse outro aqui também. E deixar só um, né? Porque eram três. No caso, deve ter decidido que é uma duplicata. E aqui em cima, se eu decidir que não é uma duplicata, então eu escolho que não é uma duplicata. E aí vocês fazem isso com os 1.400 que ainda restam, né? Ele vai te dando aqui uma estatística. Tem dois que eu deletei. Tem um que eu disse que é não duplicata. E eu resolvi dois casos. Ainda faltam 1.400. Bom, depois que vocês resolverem todas as duplicatas, então começaria a fase... Começaria a fase de incluir ou excluir os resumos, né? Vocês podem ver que aparecem algumas palavrinhas em verde ou, em alguns casos, algumas palavrinhas em vermelhos. E isso é porque quando você cria um novo projeto no Rayan, ele já te traz pré-definido algumas palavras que geralmente se incluem e algumas que geralmente se excluem. E isso parece muito que é feito baseado, não tenho certeza, mas que é baseado em estudos e revisões com humanos. Então ele fala para excluir, por exemplo, todos os artigos que têm rato. Quando eu clico aqui, ele seleciona só os artigos que têm rato. Mas, no nosso caso, não está certo falar que eu quero excluir. Então eu tiraria o rato daqui. Eu também tiraria o camundongo. E eu posso colocar eles nas palavras para incluir. Por exemplo, é só colocar aqui e pedir para incluir. Outra coisa interessante aqui é que vocês têm uma série de coisas para consultar. Por exemplo, guia do teclado. Como citar. Então, todas as vezes que vocês usam o Rayan, vocês precisam citar ele. Ele é de graça, mas ele pede para que seja citado. Eu vou mostrar para vocês outras revisões, porque essas que eu acabei de criar eu estava sozinha, obviamente. Então vocês podem ver aqui que quando a gente faz uma revisão em dupla, geralmente ela é feita. Ele te dá esse gráfico em pizza que mostra quantos por cento dos artigos que a gente fez upload que estavam aqui foram incluídos, quantos foram excluídos a partir da leitura do resumo, que vocês vão ver nas próximas partes do curso, como fazer. Quanto tinha conflito e quanto foi marcado talvez. Ah, também é possível ver quantas sessões cada revisor entrou, quantos minutos cada revisor ficou para fazer a revisão. E a gente também pode ver aqui que a gente ia marcando o motivo da exclusão. Por exemplo, esse artigo aqui, a gente marcou para excluir porque a gente não achou o texto completo. Um outro exemplo aqui, a gente marcou porque estava em outra linguagem que a gente, para esse artigo, decidiu não incluir. É um outro artigo que eu baixei os dados lá, ok? Aqui tinha um resultado errado. E observem que essa marcação a gente pode fazer quando a gente clica aqui em razão. Uma vez que eu escolho aqui, ah, então eu peguei um artigo lá e ele era um artigo teórico que não interessa para a minha revisão. Eu marco aqui e ele vai aparecer marcado aqui. Eu também posso marcar uma etiqueta. Por exemplo, ah, eu tive dúvida nesse artigo. Vê a nota. Então, eu posso adicionar uma nota a qualquer um artigo que eu esteja revisando. Se eu não tenho certeza, se eu devo excluir ou não, eu posso adicionar uma nota, por exemplo. E ela vai ficar salva ali onde eu mostrei para vocês. Outra coisa que vocês podem fazer aqui no Rayan é fazer o upload do texto completo em PDF. Quando é feito isso, aparece esse símbolo aqui. E ele vai ficar aqui embaixo. Quando vocês clicarem aqui, vocês conseguem abrir, então, o artigo completo. O que mais? Aqui tem uma parte de revisão, um chat. Vocês podem fazer por aqui ou então vocês podem fazer pelo próprio WhatsApp. Aí vai por preferência de vocês. O Rayan também oferece um sistema de ajuda. É um chat também. Eu já usei ele por uma vez. Eles foram, assim, muito atenciosos e resolveram o probleminha que eu estava tendo ali. Então, para usar o Rayan, é basicamente isso. Para quem quiser saber mais, tem muitos vídeos disponíveis na internet, como vocês podem ver aqui, que eu deixei aberto. Esse primeiro aqui é um vídeo do pessoal da USP. É um tutorial onde está presente um aluno de doutorado e a bibliotecária. Então, é bastante interessante, bem legal. Quem quiser aprender mais, então, mais profundamente como mexer no Rayan, vocês podem ver uma das muitas videoaulas disponíveis já na internet. E para a aula de hoje era isso. Espero que tenha ficado claro, que vocês tenham entendido. E obrigada. E para a aula de hoje.